E salve salve meus inscritos, hoje eu vou estar gravando mais um vídeo aqui no canal pegando 22 mil troféus Eu não mostrei pra vocês, mas eu tô com 22.993 Se eu ficar em segundo nessa partida, eu peguei Puxi Vou lá Quebrar a moita ali Tem ninguém Ave Mario & Edgar A estratégia nesse mapa é ficar na moita E mais nada Só isso mesmo Tá só eliminar 6 pessoas E a gente pega Fiz de mim com outro explode Tá bom Isso é que eu vi que tinha um Edgar ali, é verdade, melhor ficar ali perto não Aí quem vai morrer é esse explode Eu não vou ter nada a ver Mas ele Meu Deus Então é eu Esse explode o Dynamite Mas ele Ele deve estar lá pro outro canto Melhor nem gastar tiro Eu tô O Chico Ah, guerra agora Meu Deus Ah, não, 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 não Vai tomar banho Tá de brincadeira com a minha cara Galera, três troféus Ora lá galera Começou mais uma partida Que essa pode ser a última partida Vamos lá A gente ficar de quarto lugar Pra cima A gente pega Vamos ver Tem uma Shelly já no meio Tô sentindo que nessa partida a gente pega Ou não, né Se a Sartre não estiver comigo Ixi, Maria Os caras se matando lá Meu Deus do céu Matei Ali o Buu já foi Ali o Buu já foi Ai meu Deus do céu 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 Só eliminar mais um Só eliminar mais um Vai, vai, elimina Aê Pegamos Agora se eu esperar a partida acabar Galera, acabou a partida Vamos ver os troféus subindo E Pegamos Que doido do céu Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, esqueci Vamos abrir a mega caixa Aqui para ver se veio alguma coisa Lá 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Ah, 5 Pra brilhar, né Não, mas tá bom O importante é que a gente pega o vídeo Dois troféus Esse foi o vídeo Galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo e Falou E aí E aí E aí E aí